Não me falta cadeira, não me falta sofá Só falta você sentada na sala, só falta você estar Não me falta parede, nela uma porta pra você entrar Não me falta tapete, só falta o seu pé pra passear Não me falta cama, só falta ela se você deitar Não me falta o sol da manhã, só falta você acordar Pra as janelas se abrirem pra mim e o vento brincar no quintal Embalando as flores do jardim, balançando as cores do varal A casa é sua, porque você não chega agora Até o teto tá de ponta cabeça e você demora A casa é sua, porque você não chega logo Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio Não me falta banheiro, guarda, baju, sala de jantar Não me falta cozinha, só falta campainha a tocar Não me falta cachorro ruivando, só que você não está Parece até que está pedindo socorro, como aqui tudo nesse lugar Não me falta casa, só falta ela ser um lar Não me falta o tempo que passa, só falta mais pro tempo esperar Os pássaros voltarem a cantar E as nuvens desenham o coração fechado Para o chão voltar a se deitar E a chuva batucar no telhado A casa é sua, porque você não chega agora Até o teto tá de ponta cabeça e você demora A casa é sua, porque você não chega logo